O livro de Urântia, vídeo 123, documento 52 As épocas planetárias dos mortais Desde o início da vida em um planeta evolucionário até a época do seu florescimento final na era de luz e vida surgem no cenário da ação do mundo ao menos sete épocas de vida humana Essas sucessivas épocas são determinadas pelas missões planetárias dos filhos divinos e em um mundo habitado comum, tais eras aparecem na seguinte sequência 1. Homem antes do príncipe planetário 2. Homem pós-príncipe planetário 3. Homem pós-adâmico 4. Homem pós-filho magisterial 5. Homem pós-filho auto-outorgado 6. Homem pós-filho instrutor 7. A era de luz e vida Tão logo se tornam fisicamente adequados para a vida os mundos do espaço são colocados no registro dos portadores da vida e no tempo devido, tais filhos são despachados para tais planetas com o propósito de iniciar a vida Todo o período desde a iniciação da vida até o aparecimento do homem é denominado como era pré-humana e precede as épocas mortais sucessivas consideradas nesta narrativa 1. O homem primitivo Desde a época do surgimento do homem vindo do nível animal quando ele pode já escolher adorar o Criador até a chegada do príncipe planetário as criaturas mortais de vontade são chamadas de homens primitivos Há seis tipos básicos ou raças de homens primitivos e esses povos iniciais aparecem sucessivamente na ordem das cores do espectro começando pelo vermelho A duração desse período de evolução da vida primitiva varia muito nos diversos mundos indo desde 150 mil anos até mais de um milhão de anos do tempo de Urântia As raças evolucionárias de cor vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul e índigo começam a aparecer por volta da época em que o homem primitivo está desenvolvendo uma linguagem simples e começando a exercitar a imaginação criativa Nessa época o homem já se acha bem acostumado a permanecer ereto Os homens primitivos são caçadores poderosos e lutadores ferrenhos A lei dessa idade é a de sobrevivência física do mais apto O governo dessas épocas é inteiramente tribal Durante as lutas raciais iniciais Em muitos mundos algumas das raças evolucionárias são eliminadas como ocorreu em Urântia Aquelas que sobrevivem geralmente misturam-se com a raça violeta dos povos adâmicos importada posteriormente À luz da civilização subsequente essa era do homem primitivo é um capítulo longo escuro e sangrento A ética da selva e a moral das florestas primitivas não se encontram em harmonia com os padrões das dispensações posteriores de religião revelada que trazem um desenvolvimento espiritual mais elevado Em mundos normais e não experimentais essa época é bastante diferente das lutas prolongadas e extraordinariamente brutais que caracterizaram tal idade em Urântia Quando houver desemergido após a vossa primeira experiência em um mundo começareis a perceber por que essa longa e dolorosa luta ocorre nos mundos evolucionários e na medida em que prosseguirdes no caminho ao paraíso compreendereis cada vez mais a sabedoria desses feitos aparentemente estranhos Entretanto, apesar de todas as vicissitudes das idades primitivas de surgimento do homem as atuações do homem primitivo representam um capítulo esplêndido e heróico mesmo nos anais de um mundo evolucionário do tempo e do espaço O homem evolucionário nos seus primórdios não é uma criatura pitoresca Em geral, os mortais primitivos habitam em cavernas ou falésias e também constroem cabanas rudes em árvores amplas Antes de adquirirem uma ordem elevada de inteligência algumas vezes os planetas são invadidos por tipos maiores de animais Mas, muito cedo nessa era os mortais aprendem a acender e manter o fogo e com imaginação inventiva crescente e o aperfeiçoamento dos utensílios o homem em evolução logo vence os animais maiores e menos ágeis As raças primitivas também fazem um uso extenso dos animais voadores maiores Esses pássaros enormes são capazes de carregar um ou dois homens de tamanho médio em um voo ininterrupto de mais de 800 quilômetros Em alguns planetas esses pássaros são de grande valia pois possuem uma ordem de inteligência suficientemente elevada sendo frequentemente capazes de falar várias palavras das línguas do reino Esses pássaros são muito inteligentes obedientes e incrivelmente afetuosos E tais pássaros de transporte estão extintos há muito em Urântia Mas os vossos ancestrais primitivos desfrutaram dos serviços deles O momento em que o homem adquire o juízo ético a vontade moral coincide normalmente com o surgimento da linguagem primitiva Alcançando o nível humano depois dessa emergência da vontade do mortal esses seres tornam-se receptivos A residência temporária dos ajustadores divinos e quando da morte vários deles são devidamente escolhidos como sobreviventes e marcados com um selo pelos arcanjos para a subsequente ressurreição e fusão com o espírito Os arcanjos sempre acompanham os príncipes planetários e simultaneamente com a chegada do príncipe um juízo dispensacional do reino acontece Todos os mortais resididos por ajustadores do pensamento são adoradores em potencial Foram iluminados pela luz verdadeira e possuem a capacidade de buscar o contato recíproco com a divindade Contudo, a religião primeva ou biológica do homem primitivo é mais como uma persistência do medo animal combinado ao espanto ignorante e à superstição tribal A sobrevivência da superstição nas raças de Urântia não é complementar ao vosso desenvolvimento evolucionário nem compatível com as vossas realizações esplêndidas por tantos outros motivos de progresso material Mas essa religião primitiva do medo serve ao propósito bastante útil de dominar os temperamentos ferozes das criaturas primitivas É a precursora da civilização e constitui solo para o subsequente plantio das sementes da religião revelada pelo príncipe planetário e seus ministros 100 mil anos depois que o homem adquire a postura ereta o príncipe planetário normalmente chega despachado que foi pelo soberano do sistema depois de um informe dos portadores da vida de que a vontade está atuando ainda que relativamente poucos indivíduos hajam se desenvolvido nesse sentido Os mortais primitivos normalmente acolhem bem o príncipe planetário e a sua assessoria visível de fato os homens os veem com admiração e reverência quase com adoração se não forem refreados 2. O homem pós-príncipe planetário Com a chegada do príncipe planetário uma nova dispensação começa o governo aparece na terra e uma época tribal avançada advém Durante uns poucos milênios sob esse regime um grande progresso social é alcançado em condições normais os mortais atingem um alto estado de civilização durante essa idade não lutam por tanto tempo na barbárie como o fizeram as raças de Urântia mas a vida em um mundo habitado é tão modificada pela rebelião que vós não podeis ter senão uma pálida ideia de um regime como esse em um planeta normal A duração média dessa dispensação é de cerca de 500 mil anos algumas sendo mais longas e outras mais curtas Durante essa era o planeta estabelece-se nos circuitos do sistema e uma cota plena de ajudantes seráficos e outros assistentes celestes é designada para sua administração Em números cada vez maiores os ajustadores do pensamento vêm e os guardiães seráficos amplificam o seu regime de supervisão dada aos mortais Quando da chegada do príncipe planetário em um mundo primitivo prevalecia uma religião evolucionária de medo e ignorância O príncipe e o seu corpo de assessores fazem as primeiras revelações sobre a verdade mais elevada e a organização do universo Essas apresentações iniciais da religião revelada são muito simples e normalmente pertinentes aos assuntos do sistema local A religião é integralmente um processo da evolução antes da chegada do príncipe planetário Subsequentemente a religião progride por meio da revelação gradativa bem como pelo crescimento evolucionário Cada dispensação cada época mortal recebe uma apresentação ampliada da verdade espiritual e da ética religiosa A evolução da capacidade religiosa de receptividade entre os habitantes de um mundo determina em grande parte o grau do seu avanço espiritual e o alcance da revelação religiosa Essa dispensação testemunha um alvorecer espiritual e as diferentes raças e suas várias tribos tendem a desenvolver sistemas especializados de pensamento religioso e filosófico Uniformemente duas forças fazem-se presentes em todas essas religiões das raças Os primeiros temores do homem primitivo e as primeiras revelações do príncipe planetário Sob alguns pontos de vista os urantianos parecem não haver saído ainda inteiramente desse estágio na sua evolução planetária À medida que prosseguirdes neste estado mais claramente ireis discernir o quanto o vosso mundo encontra-se desviado do curso do progresso evolucionário e do seu desenvolvimento O príncipe planetário, contudo não é o príncipe da paz As lutas raciais As guerras tribais continuam nessa dispensação mas com uma frequência e severidade decrescentes Essa é a grandidade da dispersão racial e culmina em um período de nacionalismo intenso A cor é a base dos agrupamentos tribais e nacionais e muitas vezes as diferentes raças desenvolvem idiomas distintos Cada grupo em expansão de mortais tende a buscar o isolamento Essa segregação é favorecida pela existência de muitas línguas Antes da unificação das várias raças Algumas vezes as suas guerras incansáveis resultam na eliminação de povos inteiros As raças de homens alaranjados e homens verdes ficam especialmente sujeitas a tal extinção Em mundos dentro da normalidade Durante uma parte adiantada do governo do príncipe A vida nacional começa a substituir a organização tribal ou melhor a sobrepor-se a dos grupos tribais existentes Mas a grande realização da época do príncipe é o surgimento da vida da família Até então as relações humanas haviam sido sobretudo tribais A partir de agora o lar começa a se materializar Essa é a dispensação da realização da igualdade dos sexos Em alguns planetas o masculino pode governar o feminino Em outros prevalece o inverso Durante essa idade nos mundos normais é estabelecida uma igualdade plena entre os sexos e isso ocorre como uma preliminar para a realização mais plena dos ideais da vida doméstica do lar E esse é o alvorecer da idade dourada do lar A ideia do governo tribal gradualmente dá lugar ao conceito dual da vida nacional e da vida familiar Durante essa idade surge a agricultura O desenvolvimento da ideia da família é incompatível é incompatível com a vida errante e instável do caçador Gradualmente se estabelece o hábito de ficarem mais fixas as habitações e o cultivo do solo torna-se um hábito definitivo A domesticação dos animais e o desenvolvimento de artesanatos do lar tem um rápido crescimento Ao atingir o ápice da evolução biológica um alto nível de civilização terá sido alcançado mas há pouco desenvolvimento de ordem mecânica A invenção é característica da idade seguinte As raças são purificadas e elevadas a um alto estado de perfeição física e vigor intelectual antes do fim dessa era O desenvolvimento inicial de um mundo normal é muito ajudado pelo plano de promover um aumento do número de tipos mais elevados de mortais com um decréscimo proporcional dos inferiores E o fracasso dos vossos povos iniciais em discernir entre esses tipos foi o que acarretou a presença de tantos indivíduos defeituosos e degenerados entre as raças atuais de Urântia Uma das grandes realizações da idade do príncipe é a restrição da multiplicação dos indivíduos mentalmente deficientes e socialmente mal adaptados Muito antes dos tempos da chegada dos Adãos os segundos filhos a maior parte dos mundos dedica-se seriamente à tarefa de purificação da raça algo que os povos de Urântia ainda nem sequer tentaram fazer a sério Essa questão do aperfeiçoamento racial não é uma tarefa tão prolongada se enfrentada nessa época inicial da evolução humana O período precedente de lutas tribais e severa competição para a sobrevivência racial eliminou a maior parte das linhagens anormais e deficientes Um idiota não tem muita chance de sobrevivência em uma organização social tribal primitiva e em guerra É um sentimentalismo falso das vossas civilizações parcialmente perfeccionadas o de fomentar proteger e perpetuar as linhagens irremediavelmente defeituosas dentre as raças evolucionárias humanas Não é ternura nem altruísmo oferecer uma compaixão fútil a seres humanos degenerados e inferiores a mortais anormais e sem salvação Mesmo nos mais normais dos mundos evolucionários existem diferenças suficientes entre os indivíduos e os inúmeros grupos sociais Diferenças que permitem o pleno exercício de todos esses traços nobres de sentimento altruísta e não egoísta de ministração mortal mas sem perpetuar as linhagens desajustadas sociais e moralmente degeneradas da humanidade evolucionária Há oportunidades abundantes para o exercício e a função da tolerância e do altruísmo em defesa dos indivíduos desafortunados e necessitados que não hajam perdido irremediavelmente sua herança moral nem destruído para sempre o seu patrimônio espiritual trazido do berço 3 o homem pós-adâmico quando o ímpetu original da vida evolucionária houver percorrido todo o seu curso biológico e quando o homem houver alcançado o ápice do desenvolvimento animal a segunda ordem de filiação chegará e uma segunda dispensação de graça e ministrações será inaugurada isso é verdadeiro para todos os mundos evolucionários quando o nível mais alto possível de vida evolucionária houver sido atingido e quando o homem primitivo houver ascendido tão alto quanto possível na escala biológica um filho e uma filha materiais sempre surgem no planeta havendo sido despachados pelo soberano do sistema os ajustadores do pensamento são outorgados de modo crescente aos homens pós-adâmicos e em números cada vez maiores tais mortais alcançam capacidade para uma posterior fusão com o ajustador enquanto funcionam como filhos descendentes os adãos não possuem ajustadores mas a sua progene planetária tanto a direta quanto a miscigenada é de candidatos legítimos a recepção na época devida de tais monitores misteriosos quando termina a idade pós-adâmica o planeta está de posse da sua cota plena de ministradores celestes entretanto a outorga dos ajustadores de fusão não se tornou ainda universal o propósito principal do regime adâmico é influenciar o homem em evolução levando-o a completar a transição de um estágio da civilização de caçadores e pastores para o de agricultores e horticultores com o fito de mais tarde ser suplementado pelo advento dos acessórios urbanos e industriais da civilização 10 mil anos na dispensação dos elevadores biológicos são o suficiente para concretizar uma transformação maravilhosa 25 mil anos dessa administração da sabedoria do príncipe planetário em conjunto com a dos filhos materiais em geral amadurecem a esfera para o advento de um filho magisterial essa idade via de regra testemunha uma eliminação completa dos mal adaptados e uma purificação ainda maior das linhagens raciais nos mundos normais as tendências bestiais defeituosas são quase totalmente eliminadas das linhagens reprodutoras do reino os filhos adâmicos nunca se miscigenam com as linhagens inferiores das raças evolucionárias nem é do plano divino para os adãos e evas planetários que eles se reproduzam pessoalmente com os povos evolucionários esse projeto de aperfeiçoamento da raça é uma tarefa para a progene deles mas a descendência do filho e filha materiais mobiliza-se isoladamente por gerações antes de ser inaugurado o ministério da miscigenação racial o resultado da dádiva do plasma da vida adâmica as raças mortais é uma elevação imediata da capacidade intelectual e uma aceleração do progresso espiritual em geral há um aperfeiçoamento físico também no mundo normal a dispensação pós-adâmica é uma idade de grande inventividade de controle da energia e desenvolvimento mecânico essa é a era de surgimento da manufatura multiforme e do controle das forças naturais é a idade dourada de exploração e subjugação final do planeta grande parte do progresso material de um mundo ocorre durante esse período de inauguração do desenvolvimento das ciências físicas exatamente uma época como a que urântia está agora experimentando considerando o curso normal para os planetas o vosso mundo está atrasado uma dispensação inteira e mesmo mais ao final da dispensação adâmica em um planeta normal as raças estão já praticamente mescladas e de um modo tal que pode ser verdadeiramente proclamado que Deus fez todas as nações de um só sangue e o seu filho fez todos os povos de uma só cor a cor dessa raça miscigenada resulta em algo como um matiz oliva com uma nuança do violeta sendo assim o branco racial das esferas o homem primitivo é carnívoro na sua grande maioria os filhos e as filhas materiais no entanto não comem carne mas a sua descendência dentro de poucas gerações em geral precipita-se para o nível onívoro se bem que grupos inteiros de descendentes deles algumas vezes continuam não comendo carne a origem dupla das raças pós-adâmicas explica como essas linhagens humanas miscigenadas trazem vestígios anatômicos tanto dos grupos animais carnívoros quanto dos herbívoros após 10 mil anos de miscigenação racial as linhagens resultantes apresentam graus variados de mistura anatômica algumas das linhagens trazendo mais das características dos ancestrais não carnívoros outras apresentando mais os traços específicos e características físicas dos seus progenitores evolucionários carnívoros a maioria dessas raças dos mundos logo se torna onívora e subsiste alimentando-se de uma ampla gama de alimentos tanto do reino animal quanto do reino vegetal a época pós adâmica é a da dispensação do internacionalismo estando próximo de completar a tarefa de miscigenação das raças o nacionalismo desaparece e a irmandade entre os homens realmente começa a se materializar o governo representativo começa a tomar o lugar da monarquia e outras formas paternalistas de governo o sistema educacional torna-se mundial e gradualmente as línguas das raças dão lugar à língua do povo violeta a paz universal e a cooperação raramente são alcançadas antes que as raças estejam bem miscigenadas e antes de falarem uma mesma língua durante os séculos finais da era pós-adâmica é despertado um novo interesse pela arte pela música e a literatura e esse despertar mundial é o sinal para o aparecimento de um filho magisterial o desenvolvimento coroador dessa era é o interesse universal pelas realidades intelectuais a verdadeira filosofia a religião torna-se menos nacionalista mais e mais sendo um assunto planetário novas revelações da verdade caracterizam essas idades e os altíssimos das constelações começam a governar nos assuntos dos homens a verdade é revelada ao nível da administração das constelações um grande avanço ético caracteriza essa era a irmandade dos homens passando a ser a meta na sociedade deles a paz de âmbito mundial a cessação de conflitos entre as raças e da animosidade nacional é indicadora da maturidade planetária para o advento da terceira ordem de filiação a do filho magisterial continua o novo humano curta compartilhe inscreva-se muito obrigada para o